Eu vou fazer o melhor presente de sempre do dia do pai para o pai Eu tenho a certeza que sim, Ruka Vamos! Ruka, tens de te lembrar do que te expliquei Carrega no pedal devagar e... Olha para mim! Maravilhoso! Desculpe Peço-lhe imensa desculpa Está sempre a acontecer Isto é mais difícil do que parece Tenta fazê-lo mais devagar Não usar sapatos deve ajudar Muito bem, Ruka Está a ficar ótimo Deixa-me ajudar-te Eu queria fazer um presente perfeito para o pai Mas não consigo Claro que consegues Não, não consigo Olhe só para os outros Oh! Eles já praticam há muito, muito, muito tempo, pequenino Aconteceu-me o mesmo que a ti a primeira vez que usei a roda A sério? É claro Aconteceu a todos Para além disso, eles não poderiam fazer uma coisa perfeita para o teu pai Só tu podes fazer isso Mas a roda gira tão depressa que é difícil manter o barro quieto Bem, existe outra forma de fazer uma escultura Em que nem sequer é preciso uma roda Como? Consegues fazer isto comigo? Eu não sei Agora, podes colocar o teu rolo por cima E, aos poucos, podes fazer uma caneca Oh! Parece ser divertido, Ruka E faças tu o que fizeres O papá vai adorar Mas e se não ficar como aquela? Não tem de ficar Vai ser feita por ti E é isso que importa Vai ser feita por mim Vai ser especial Porque eu a vou tornar especial Queres pintá-la? Sim, eu sou bom a pintar Eu pinto muito na escola Que lindo! O pai vai adorar essa cor roxa Sim! Está bonita! Pronto para o forno? Um forno para quê? O forno aquece o barro e torna-o sólido Para que depois possa ser usado Ele cozinha-o Como um forno de cozinha? É um forno especial para barro Isso mesmo Pai, pai! Feliz dia do pai, pai Feliz! Feliz, feliz! Feliz! Obrigado, Ruka E o que é isto? O Ruka quis fazer-te uma caneca para o teu café E para o chá Que caneca fantástica! Gostas mesmo, pai? É mais do que gostar, Ruka Eu adoro! Na verdade, vou enchê-la já de chá Bonita! Oh! O pai adora a mãe A melhor caneca do universo A melhor caneca do universo Não, 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 não Boa! 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 Desculpa, Ruka, mas agora não posso Tenho de trabalhar Talvez mais logo, está bem? Por que é que vocês não vão desenhar? Mas o que é que desenhamos? E que tal vocês dois inventarem uma história e a desenharem? Muito bem, Rosita Esta história é sobre... A mãe! Está bem, sim A mãe A mãe vinha para a casa do trabalho Mas estava a chover Por isso ela precisava de... Da varinha mágica Mas a mãe não tem uma varinha mágica Varinha mágica Está bem Oh, a mãe lançou um feitiço para fazer a chover embora Agora que tinha parado de chover A mãe podia... Ir à loja e comprar o jantar para o Ruka e para a Rosita A mãe costuma ir de carro à loja Por isso eu acho... Dinossauro! Oh, a mãe viu um dinossauro A mãe foi ter com o dinossauro e... Disse... A viagem até a loja é muito longa Achas que me podes dar boleia? O dinossauro correu o mais depressa que conseguiu A mãe teve de se segurar bem Foi então que a mãe viu a loja Não! O quê? Loja não! Ah, está bem Oh! A loja estava rodeada por ogres malvados Mas a mãe sabia o que fazer Atacar! A mãe é forte! Olá? Oh não, Rosita, são quase horas de jantar Como é que a mãe vai voltar para casa há tempo? Oh, boa ideia, Rosita A mãe veio a voar através das nuvens super depressa E chegou a casa Cheguei! Oh, mesmo a tempo? Olá, meninos Eu trouxe pizza Onde é que está a tua mochila ao jato, mãe? Como é que é andar num dinossauro? Ruka, mas do que é que tu estás a falar? Ruka, eu agora já posso brincar Oh, olá O Ruka e a Rosita estavam aborrecidos por causa da chuva Não te preocupes, pai Usámos a tua ideia e criámos a nossa diversão Ah, bem, então está tudo bem Uh, pisa Que bom Quem me dera que a tempestade parasse Ah, o que é que foi aquilo? Ah Parece que o vento fez com que a árvore caísse durante a tempestade A árvore volta a subir? Eu acho que não, Rosita Ah, o meu baloiço Podíamos arranjá-lo? Eu lamento, Ruka Também vamos ter de dizer adeus ao baloiço-pneu Ah, mas... Eu não gosto de dizer adeus Ah Onde é que o Riscas se vai sentar agora? A árvore foi sempre o seu lugar favorito Eu lembro-me da primeira vez que trouxe o Riscas até à árvore Bem-vinda à tua nova casa, Riscas Este é o jardim Oh, Riscas Todas estas coisas novas devem ser assustadoras Oh A árvore não te vai magoar, Riscas As árvores dão-nos sombra E podes sentar-te debaixo delas quando estás cansado Assim E nos ramos de lá de cima podes ver tudo o que tu quiseres A árvore não era só a ferramenta A árvore não era só a ferramenta A árvore não era só a ferramenta A favorita do Riscas Também era a favorita de Rosita Rosita do Karvar Rosita do Karvar Ruca, está aqui alguém para te conhecer Diz olá à tua querida irmãzinha, Rosita Uau! Porquê que ela está a chorar? Não te preocupes, Ruca, é normal os bebés chorarem Como é que fazemos para parar? Nós só temos de arranjar uma forma de fazer a Rosita sentir-se melhor Eu já sei Será que está muita luz? Talvez um abraço do seu irmão mais velho ajude Um abraço? Meu? Mas ela é tão pequena Experimenta Afinal de contas, és o irmão mais velho Mas eu não sei como ser um irmão mais velho Segura a cabecinha dela Ela parou de chorar Tu tens um toque mágico Vês? Já és um grande irmão mais velho, Ruca Bem, a minha memória favorita da árvore é muito anterior a isso A minha favorita é do dia em que viemos para cá E plantámos a árvore juntos Espera Nós plantámos a árvore? Eu não me lembro disso Onde é que eu estava? Tu ainda não tinhas nascido Estavas na minha barriga Uma casa nova Uma árvore nova E em breve um bebê novo São muitas novidades É normal preocupar-me-nos quando a situação é nova Mas não significa que não vai ser fantástico Só temos de levar um dia de cada vez Uau! É isso! Mãe! Pai! Esperem! Assim deve dar Mãe, Ruca, querem fazer as honras? Com todo o gosto Agora podemos fazer novas memórias com uma nova árvore Enquanto nos lembramos das memórias antigas com ternura Rosita, ajuda! O que é que queres fazer, Rosita? Vamos andar na montanha russa? Ui! Vamos nadar? Splash! Ou vamos para o salão de jogos? Qua, qua! Não! Os patos ficam para mais logo Eu acho que devíamos O que é que foi aquilo? É o Riscas Foge! Depressa! Escondemo-nos aqui Vamos ficar a salvo do Riscas Mas precisamos de alguém que nos proteja Quem é que nos pode manter a salvo? Oh! O ursinho? Já sei! O ursinho! Temos de o ir buscar à sala de estar Pronta, Rosita? Pronta! Vai! Oh, não! A mãe está a bloquear-nos o caminho Corre agora! Falhou neste bocadinho O aspirador Ele vai sugar-nos Ruka, vem por aqui Não! Por aqui é melhor Vai sem mim, Rosita Salva-te! Não! Ruka? Você está bem, querido? Sim, mãe Estou ótimo Como é que isto veio aqui parar? Oh! Oh! Tu viste, Rosita? Nós derrotámos o aspirador O Riscas não consegue vencernos Ruka? Ele foi afugentado por um aspirador Mas eu não Ruka! Ele está atrás de mim, não está? Esta foi por pouco Nós devemos ficar bem Se ficarmos muito quietinhos Conseguimos 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 Ali Riscas brincar! Cuidado, Rosita! Riscas brincar, Roca! Riscas brincar! Como é que vamos chegar lá acima? Prepara o pai! Agora não, Rosita! Estou a pensar! O Riscas vem aí! O que é que vamos fazer, Rosita? Rosita? É isso! Nós podemos trepar e chegar ao ursinho! Boa ideia, Rosita! Ali está o ursinho! Eu acho que devíamos... Oh, antes! O que é que tu queres fazer, Rosita? Tu estiveste certa o dia todo! É verdade! O Riscas não gostou do aspirador! Desculpa não te ter ouvido antes! As tuas ideias estiveram sempre certas! Queres ir brincar mais no meu quarto? Eu prometo ouvir desta vez! Até podemos alimentar os patos! Vamos brincar com os patos! Quá, Quá! Oh! 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 Oh, não! O meu gajo de cabelo! Uau! Aquilo parece ser divertido! Meninos! Podem voltar um instante? Oh, mas... Está bem! A mãe e eu vamos buscar geleira ao carro. Nós voltamos em cinco minutos. A menos... Que tu queiras ir, Billy? Não! Vamos divertir-vos! Não é, malta? Boa! Parece-me bem! Muito bem! O Billy fica a comandar, meninos. Portem-se bem, por favor. O que é que pode acontecer de mal? Olá! Voltamos! Oh! O que é que aconteceu? Bem... Oh! Foi mesmo por aí! Por onde agiu-me isso? Nem imagina o que aconteceu! Eu vou sentar duro! Um de cada vez. Ruka? Eu surfei! Como é que consegues, Billy? Oh, cuidado, Ruka! É preciso muita prática! Não é preciso ter pressa, está bem? Não é preciso ter pressa, certo! Eu estou a conseguir! Oh, Ruka! Oh! Obrigado, Billy! Talvez eu precise de um pouco mais de prática. Mas foi uma excelente tentativa! Deve-se estar orgulhoso! Uau! Impressionante, Ruka! Obrigado! Então... O que é que aconteceu a seguir? Fomos procurar o meu gancho de cabelo. Onde é que eu o perdi? Ah! Ali! Eu vou lá! Apanhei-o! Para onde é que ele foi? Ahá! Aí estás tu! Ah! 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 Esperem, não! Os caranguejos podem ser muito... Rabugentos! Beliscam-vos com as pinças, se não tiverem cuidado! Ah! Mas vejam só! Viram? Seguro e eficaz! Ah! Obrigada, Billy! Foi bem pensado, Billy! Mas isso não explica... Isto! Isso foi culpa minha! Mais ou menos! Aqui vamos nós! Oh! Oh, não! Oh! Tenta correr desta vez! Está bem! Está a resultar! Está a resultar bem demais! Socorro! Deixem-me em paz! Obrigado, amigos! Oh! 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 Isso foi muita coisa em muito pouco tempo! Ainda bem que estavas aqui para manter todos a salvo, Billy! Isso é o que eu faço! Oh, não! E as bebidas? Eu vou buscá-las! Fiquem a tomar conta dos miúdos! Oh! Está bem? O Billy gosta mesmo de correr! Oh! 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 Olá! Está aí alguém? Ruka! O que é que estás a fazer? Ruka, devias estar na cama Eu? E não devias estar a ver filmes assustadores como este És muito pequeno Mas não é demasiado assustador Nada de mais, Ruka Para a cama Falamos sobre isto amanhã de manhã Onde é que eu estou? O que é que... Olá! Está aí alguém? Eu acho que estou perdido Talvez aqui em cima Os quadros não se mexem Que tolice E as armaduras também não se mexem Pois não? Não, eu não tenho medo Sou crescido e não tenho medo Eu não Deixa-me em paz Eu só quero ir para casa Eu preciso Ursinho? O que é que tu fazes aqui? Tu vieste proteger-me? Obrigado, Ursinho Tu és o maior Não! Afasta-te de mim, Ursinho Nós já não temos medo de ti Eu disse Vai-te embora Ursinho? Ursinho Ursinho Pai? Estou acordado! Eu... Ruca? Porquê é que não estás na cama? Havia uma casa assustadora e um cavaleiro estava a perseguir-me e eu não conseguia fugir e... E tu tinhas razão. Eu não devia ter visto aquele filme assustador. Eu lamento muito. Vem cá, campeão. Eu e o ursinho vamos te fazer sentir melhor. Oh! Wow! Anda, Roca! Muito bem, meninos! Estamos aqui para o nosso primeiro acampamento a sério! Nós vamos dormir em tendas, passar tempo na natureza e assar marshmallows na fogueira do acampamento! Que bom! É emocionante, mas tem de ter cuidado e, mais importante do que isso, ouvir o que a menina Jasmine e eu vos dissermos. Senhora, sim, senhora! Quando estamos no meio da natureza, temos de prestar atenção. Escuteiro, Roca! Por que é que é importante prestar atenção no meio da natureza? Oh, para nos mantermos seguros e nos divertirmos? Exato! Muito bem! Primeiro que tudo, temos de montar as nossas tendas. Sigam, Moscuteiros! O que é que se passa, Roca? Eu acho que estou um pouco assustado por ir dormir aqui. Não te preocupes, Roca! Acampar aqui é ótimo! Nós podemos assar marshmallows à volta da fogueira! Oh! E quando escurece... O problema é esse, Clem! Eu não gosto do escuro! É assustador! E eu não tenho a minha luz de presença comigo! O escuro não é assustador! É a melhor parte! Quando anoitece, podemos olhar para cima e ver todas as estrelas! Uau! Todas as estrelas? Ah! Clementina! Ah! O que é que se passa? Tu estás bem? Mamã! Está tudo bem, querida. Eu trato dela. É só uma joaninha, Clem. Está tudo bem. Obrigada por me salvar, mamãe. Quero dizer, menina Jasmine. Não há o que agradecer, Clementina. Tu assustaste-te? Eu sei que não gostas de insetos. Tu tens medo de joaninhas? Todos têm medo de alguma coisa, Roca. Hum... Ah! 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 Uau! Olha! Oh, uau! Tantos pirilampos! Uau! Ah! 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 Tão bonito! Os pirilampos são o máximo! Espera! São insetos? Ah! Não te preocupes, Clem. Eles não te vão magoar. Eles só gostam de voar como pequenas luzes. Ah! Bem, eu acho que eles são muito bonitos de se ver. Ei! Eles devem dar uma bonita luz de presença, não achas? Oh! Ah! 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 Boa noite, Clementina! Boa noite, Roca! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, meninos! Vamos descansar, por favor! Içar âncora! Sim, capitão! Erguer a vela principal! Sim, capitão! Eçar a bandeira! Sim, capitão! Já temos o nosso rumo, Pirata Rosita! Sim, capitão! Muito bem, meus marujos, tragam-me aquele horizonte! Erguer a vela principal! Erguer a vela principal! Erguer a vela principal! Vai devagar, marinheiro! Tu precisas disto primeiro! A sério? Mas eu vou ter cuidado! Estas são as regras do mar, Roca! Nós temos de te manter seguro! Rosita flutua! Oh! Está bem! Maravilhoso! Agora, vamos partir! Maravilhoso! O que é que passa? Apanhamos o mar picado Vamos avançar com mais cuidado Não devíamos, talvez, voltar Oh, não Não se preocupem Em breve chegaremos a mar mais calmo Abandonar o navio Oh, não Eu não me sinto muito bem Temos de sair daqui Vá lá Vira De uma vez Rosita, ajuda Ora, bolas Estão todos bem? Sim, avô Oh, o que é isto? Oh, eu não sei O que é que poderá ser? Oh, é uma mensagem numa garrafa Onde é que encontraste? Estava abaixo do convés Desenho Não, Rosita Isto não é um desenho qualquer É um mapa do tesouro Tesouro É isso mesmo, Rosita Fica junto a... A um farol Mas, onde é que nós podemos encontrar um farol aqui? Onde é que está o farol, Ruka? Ah, tesouro Sim, Rosita Muito bem, tripulação Vamos buscar o nosso tesouro Tesouro, capitão A bolsa A bolsa A bolsa Onde Nem acredito que o encontramos Muito bem, tripulação Acham que vai ser ouro Ou prata Ou talvez diamantes Ou mesmo Gelados Desauro delicioso Grande descoberta É uma maneira ótima de nos refrescarmos Bom trabalho, capitão Ruka E vê só Ouro Como um verdadeiro pirata É uma maneira ótima de nos refrescarmos É uma maneira ótima de nos refrescarmos É uma maneira ótima de nos refrescarmos